E no Dia Mundial da Água, crianças de São Caetano do Sul visitaram a Escola Municipal de Ecologia Presidente Jânio da Silva Quadros. Além de aproveitar o belo passeio, elas puderam aprender um pouco mais sobre o meio ambiente e como preservar os recursos do nosso planeta. Hoje é Dia Mundial da Água. Eu estou aqui na Escola de Ecologia em São Caetano para acompanhar esse grupo de crianças e aprender um pouco mais sobre a preservação da água e do meio ambiente. Vamos lá? Quem faz aniversário hoje? Ninguém! Ninguém? Hoje é aniversário da água. Por que a água é importante? Para nós lavar a mão. Para tomar água. Para beber. E precisa aprender a respeitar a água. Outro dia o que aconteceu na nossa escola? É a escola! Por quê? Porque todo mundo brincava na água! Hoje, vocês vão aprender tudo o que pode e o que não pode fazer para a gente guardar bem a nossa água para sempre, tá bom? Então todo mundo grita a água agora! Você vai aprender tudo o que pode fazer para quem está enitor. E aí E aí E aí E aí Obrigado.